Milhares de pessoas enfrentam uma longa fila na Vila Belmiro para dizer adeus ao Rei Pelé. O estádio pertence ao Santos, clube onde Edson Arantes, do nascimento, forjou boa parte da lendária carreira. Muitos gritavam o nome de Pelé e aplaudiam enquanto esperavam para entrar no campo, onde foi colocado o caixão aberto, cercado por coroas de flores brancas. O corpo do único jogador tricampeão mundial chegou ao local depois de uma caravana que saiu de madrugada do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internado desde 29 de novembro. Várias bandeiras de diferentes tamanhos decoram as arquibancadas da Vila Belmiro e muitos fãs carregam as homenagens no próprio corpo. O acesso ao estádio vai ser permitido de forma ininterrupta até às 10 horas da manhã de terça-feira. Depois, terá início um cortejo pelas ruas de Santos, que termina em um mausoléu da cidade, com um sepultamento reservado para a família. Neste mesmo cemitério, de onde é possível ver a Vila Belmiro, estão enterrados o pai, o irmão e a tia de Pelé. O astro morreu na última quinta-feira no Albert Einstein, onde estava internado para receber o tratamento para um câncer de cólon.